Fala galera, beleza? Kazuki falando, o Tio Tio Popô tá chegando com bastante eventos E aí, a galera invocando antes do Tio Tio Popô estar disponível Nosso iate, né? Vamos ver, será que eu vou conseguir pegar meu iate? Convido vocês a vir assistir a minha live lá na Twitch TV, tá bom? Às 10 horas da manhã, olha, outro invocando Cara, o Tio Tio Popô não tá disponível, tá? Só vai estar disponível às 10 horas, vai vir na minha conta aí com 10 invocações É o que a empresa quer, né? Que a gente faça 10 invocações por dia Você vai entender o que eu vou falar aqui no vídeo, tá bom? Tem bastante coisa, vou falar sobre o sistema de skin Vou falar sobre as alterações, vou falar sobre a loja, né? O que veio de cash pra gente aí, né? Quem pode gastar Eu acho assim, se você tem um dinheirinho pra gastar no jogo Acho que agora é a melhor opção, cara O melhor pacote que eu vi no jogo Até com medo deles tirarem, tá? De tão, assim, surreal que é esse pacote Vamos lá? Vamos falar a primeira coisa da Twitch, tá? 10 horas da manhã, gente Lá na Twitch TV eu vou fazer uma live Pra invocar aí e tentar o Poseidon Vou continuar as conversas do que eu vou estar falando aqui Agora nesse vídeo, principalmente a parte de skin Então vem lá, vamos conversar comigo lá Lá na Twitch TV Eu tô querendo bater a meta de 20 mil followers, tá, gente? Eu tô com 19.500 Falta pouco, tá? Se 100 pessoas por dia Eu conseguir lá, que é o coraçãozinho, gente Eu consigo bater a minha meta de 20 mil seguidores É uma meta pessoal minha aí Já bati a meta de viewers 300 mil visualizações Queria fechar 2019 com 20 mil seguidores Posso contar com você? Posso mesmo, cara? Clica no link aí, ó Primeiro link fixado aí no comentário Clica aí, vai dar essa força pra mim aí Serião, eu acho que você vai gostar da live Vamos lá, vamos lá É no ritmo de alegria É no ritmo natalesco Que a gente vai falar sobre skins É Sistema de upgrade de skins, galera Olha só, cara O meu sábio de Jamiel Muito bom Quem tem essa skin tem Quem não tem Vai ficar chupando o dedo É, porque nem na loja não tem mais Cara Essa minha skin de Jamiel Eu upei ela aqui, ó 40, 50 O primeiro foi 40 Depois 60 Desses cupons E ele agora está me dando Extraordinariamente 9% a mais de HP É Skin, gente Deixou de ser um item decorativo E agora é equipamento Ah, Kazuki, por quê? 9% de HP Tá É o que a minha skin do sábio de Jamiel Tá me dando Como assim, Kazuki? 9% de HP? É Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Não só o dele, mas muitas skins, tá Dá bastante coisa A maioria da PV A que mais A que mais Ixi, eu tenho que carregar aqui o headset A que mais deu, né O status aí A mais diferença É a skin, né Do Do Xion A maioria deu PV, né Que não vai influenciar muito, não Mas o Xion ganhou um boost absurdo, cara Eu acho que o do O do Máscara da Morte também vai fazer diferença, né Porque o PV dele, ó Você coloca aqui, ó Você upa, ó 3% Agora, esse aspecto de pavilhão Eu não faço ideia que seja, cara Ó Olha aí como é que foi Eu acho que deve ser um status Né Geral de todo mundo, cara Porque eu upo bem pouquinho, né Você tá vendo ali, ó Que o status de pavilhão tá 29 Desculpa aí, galera Eu não vou regravar o vídeo, não Desculpa, velho Dá o like aí, me ajuda, tá bom Então, ó Essa aspecto aqui São atributos básicos do pavilhão, cara Que tá dando Olha aí que legal Então, é basicamente isso aqui Quanto mais skin você upar Mais você vai ganhar os atributos Nível 30 Vou ganhar perfuração Mais um de velocidade E eu acredito que pra todos os personagens, cara Olha que legal Então, vamos lá Né Isso aqui já tá incluso lá Vamos lá Meu Xion de Ares Né O que ele tá dando aqui pra mim? Cara, ele tá me dando Né Se você for olhar aqui 3, 5, 7% de PV Mais 2% da própria skin Né Como eu upei o pavilhão Talvez vai mudar um pouquinho as contas Mas olha só Ele está Com 40.127 Plus de HP Eu tinha anotado aqui Mas vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Eu tinha anotado Olha como que o pavilhão fez aqui a alteração Né Já aumentou bastante Agora é 40.127 Então O meu Xionzão da massa Está com 17.225 Mais 40.127 Aí De PV Beleza? Se eu equipar a skin Vamos lá Tem que aumentar 9% Vamos lá Equipar visual Vamos equipar o visual E agora Nós temos Uma quantia legal de HP De 41.677 Tá Como que eu sei que foi a skin E que deu 9% Tá É simples Vamos pegar a calculadora aqui Vamos fazer a conta Vamos pegar o HP base Né Esse é sempre em cima do HP base 17.225 Mais 9% Que a skin Tá me dando 1550 Vamos pegar o valor antigo Né Que é 40.127 E somar com 1550 Que deu exatamente o valor Né Que tá dando aqui de HP Ou seja Essa minha skin Do Xionz Está me dando 9% de HP Coisas que eu não consigo pegar Em um cosmo Né Dependendo aí De quem tá Começando e tal Tem cosmos meus aqui Que dão bastante HP Né Mas ó 3 6% Né É como se fosse um cosmo Triple de HP Então cara Pro Xionz Foi agressivo Aí falou Ah mas beleza Eu vou ver a skin do cara Beleza Ocultar a skin Mano Tá aí ó Os atributos continuam E a minha skin Continua lá ó Bonitona Tá Bom Vocês comentam aí embaixo O que vocês acham disso Tá Sobre skin agora Dá 9% de HP Pro Xionz Lembrando que Para os outros personagens Não é tanta coisa assim Tá gente Eu mostrei o Xionz Que vai ser o pior de todos É que a galera vai falar bastante Mas ó O do 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 Xhaka Dá 2% de ataque cósmico Aí a skin vai dar mais 2% Né E a hora que o pack Mais 3 Então são 5% Mais 2 7% de ataque cósmico A skin E você pode ocultar também Tá Aí fica o Shaquinha normal Tá Então eu gostei muito Desse esquema de ocultar visual E Sobre colocar atributos Em skin Achei desnecessário Eu acho que a empresa não precisava Dessa mecânica Aí não Beleza Vai definir uma luta? Não sei cara Não sei Né 2% eu acho que não definia Agora 9% no Xionz Né Eu não sei Talvez possa definir sim Entendeu? Deixei nos comentários Venha conversar comigo na live Vamos falar sobre isso daí Tá É E ver o que pode acontecer Mano Eu já falei mano Eu já estou muito velho Para ficar chorando Por joguinho Tá Já Na época Do Quando estava lançando Um personagem atrás do outro Ainda está lançando Um personagem atrás do outro Eu não Não vou mais entrar nessas Sozinho Tá Se a comunidade inteira Falar Não Vamos lá Fazer Um pedido para a empresa Para que ela Né Deixa mais acessível As skins Para todo mundo Eu entro com vocês Beleza Agora Se a galera começar Uns defender E outros reclamar E estiver dividido Eu Não vou falar nada Tá Eu só vou Falar como um jogador Também concordo Que tem que estar A skin acessível Para todo mundo Beleza Tá aí o meu posicionamento É Vou com a comunidade Se a comunidade estiver unida Todo mundo Falar Vamos pedir para a GTA Arcade Deixar mais acessível As skins A gente pode fazer esse pedido Não é nem a GTA Arcade Tá gente É a desenvolvedora Então se você está Descontente com isso Novamente Escreve embaixo Escreve seu textão Eu vou ler sim Cara Eu queria ver a opinião De vocês Beleza Vamos lá Outra coisa Eu não queria deixar O gostinho de amargo No vídeo Outra coisa Cara É que eles mexeram Aqui ó Não tem mais as 40 invocações Por dia Será que é porque O gatinho vai vir semana que vem E eles falaram Pô Vamos fazer só 10 invocações Para a galera só fazer 10 invocações Poupar as gemas Que semana que vem Quando a gente pôr o gatinho A galera termina E a gente coloca o de 40 invocações Pode ser Pode ser sim Assim também como pode ser Que eles estão muito preocupados Né Em aumentar a amizade Dos nossos personagens Tipo Eu claro Eu vou querer muito Que o meu Poseidon Aumente a amizade Né E nem quero o fragmento dele Né O único lugar que dá fragmento É as 10 invocações Depois É Full Disney Né A gente pega baú Que pode vir o personagem Que a gente já tem Doku Né Fragmento de Doku Fragmento de Laiolus Né Não cara É o cara do Poseidon Entendeu Tira essas caixas E me dê fragmento Cara Pelo amor de Deus Para com isso Nem tô comparando com Sia não Tá gente Tô comparando com ele Mesmo Tá Tirar as 40 invocações Aqui Eu não gostei E Esse sistema de fragmento Não é fragmento É sistema de amizade Tá Espero que Isso melhore Tá bom Isso aqui cara É Piadinha né Pra gente aí Tá Vamos falar da loja Cash Né Tem loja Cash sim Gente Falando sério Né A gente vai falar mal da empresa E vou agora falar uma coisa Que vocês Devem comprar Né Se você tem grana Galera Tá Você tem lá o seu Ganhou do seu titio Você gosta muito do jogo E você Pô Cazu O que que eu compro no jogo Aqui ó Meia de natal Pode comprar Isso aqui é top Tá ligado Para 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 Não Cara Eu não tinha visto Uma coisa muito importante Que é recompensas aleatórias Tá Para um dos seguintes itens E gente Não é a mesma chance Tá Eu peguei dois fragmentos Dois fragmentos Do livro verde Eu comprei Vinte Mil e duzentos Cupom Ó Tomei hein Cara Ó Verece um like Se você tá rindo Da minha cara Agora Eu também tô triste Pra caramba Cara Não faça isso Tá Peguei seis caixas De Cosmo S Cara Umas pancadas De Jade Estelar Entendeu Mano Mas vigor Gema E fragmento De livro Ó Tomei Tomei Então assim Compre por sua conta e risco Tá Eu não compraria de novo não Cara Mano Não é a mesma chance De tivesse pelo menos Cinco livrinhos Beleza Cara Viu Dois Posso ter dado azar? Posso Compra aí Se você é um maluco Assim que nem eu Compra aí Me fala quantos fragmentos Veio em vinte Tá Ó Voltando pro vídeo Agora As outras coisas que veio Mano Deixa Deixa quieto Tá Caixinha de noventa e nove dólares Com dez fragmentos Não Não vale a pena Tá Não vale Se você sem invocações Até valeria Não vale a pena 50 invocações Por setenta dols E vem o que? Caixa de Cosmo SS Que vai vir flopado Né E tem aqui Um emoticon Né Chamado Indiferente E sem gemas Isso aqui até vale a pena Tá gente Vale a pena Se você quiser Fazer várias invocações Né Seis mil cupom É noventa e nove dólares Né Você vai pagar bastante invocações E vai ganhar Um gesto aí Que é Bem diferentão É o indiferente Tá bom E mais uma pessoa Sebaloco Teve muita sorte Ah né Isso aqui é o RA Então faz sentido Fazer invocaçãozinha RA RA até eu faço Mas um monte de gente Tá fazendo invocação avançada Aí E nem o titio popô Chegou Beleza Bom Em resumo Gente Tem bastante evento novo Aqui Tá De natal Eu quero ver esse treinamento De Poseidon Vou jogar com vocês Em live Né Invoca o poder do Poseidon Quero ver como vai ser as recompensas Né Eu não sei o que isso aqui vai dar Mas pelo menos parece ser fragmento De personagem Tá Tem o Krishna de Krisaor Aqui É esse mesmo Tem o Krishna de Krisaor Né É isso mesmo Tem o Sorento É Acho que é os Marina Né É os líderes Marina Aqui ó É É o Keno Vai dar fragmento de Keno Olha que legal Vai dar fragmento de Poseidon Olha aí Cara Muito bom É legal Espero que esse evento Seja bem acessível Tá Tem um A O treinamento Eu não vou fazer isso agora Tá E as que a gente já tem Né Temos aqui As festanças de Natal Ó Esse item aqui é pra Fazer a parte de skin Lá Pra upar as skins Temos bastante coisa aqui Não dá pra ver direito As recompensas dos outros dias A minha gata decidiu brincar Bem no meio do vídeo Né Essa fofa linda Vou ali apertar ela agora Porque eu tô com muita vontade De apertar ela Ela é muito fofinha Tá E é isso aí guys Ai meu Deus do céu Eu vou estar brincando Com a bolinha É muito fofa Gente Vou me despedir aqui Que eu vou apertar meu gato Tá Galera Novamente Tá Essas atualizações Não foram de meus agrados Não vou ficar dando xilique Não vou ficar Estou descontente Não achei legal O esquema de skin Virou praticamente um equipamento Pelo menos pro Xion Achei meio Forçado Não gostei de ter mexido Nas invocações Novamente Mas cara Oi Ela me chamando Cara Ai Vou me preocupar com meu gato Meu gato é muito mais da hora Vou brincar com meu gato Bom guys Muito obrigado a todos vocês Venha lá me ver na Twitch TV Tá As 10 horas da noite Te espero lá Valeu Fui